coisa, clicar aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vou fazer uma live bem legal. Oi, Bolsonaro, boa noite, dicas rápidas são ótimas. Fúvio, você é ótimo porque suas explicações são simples e fácil de entender. Grande teacher, a live já começou? Vai começar agora! Beleza, hoje nós vou falar sobre isso, sobre ouvir melhor em inglês. Eu sempre vou esperar a galera chegar, se alguém, se a galera que estiver chegando aí, se a galera que estiver chegando aí puder falar de onde são, para eu poder, para eu poder me, aqui, aê, boa, para eu poder me concentrar. Gente búrcio, galera entrando aqui. Vai começar agora, vamos esperar, já temos aqui no YouTube. Fala a diferença do like e do as, enquanto isso. Boa pergunta aqui, ó, eu tô no YouTube, galera do YouTube aqui, eu também tô aqui no Instagram e o Elias quer saber a diferença. Salve, Alisson, Marcos Oliveira Ribeiro, como pode um canal como o seu ter sócio 47 mil? Marcos, eu agradeço muito, mas sabe por quê, Marcos? Sabe por quê? Existem várias coisas que englobam isso, né? Mas muito das coisas é que eu não faço muita merchan, enfim. Depois eu já explico pra você, vou ajudar o Elias. Elias, a diferença básica, tá, do like e do as é que o like é uma palavrinha como comparativo no sentido de parecido, né? Então, quando você fala como, por exemplo, eu ando como o meu pai, eu tenho o mesmo caminhar que o meu pai, eu falo como a minha mãe, eu tenho o mesmo sotaque, o mesmo jeito de falar como a minha mãe, é parecido. E a palavrinha as, e o som tem que ser esse som de Z, as, tá? As. Esse, pra não ficar parecendo bunda e falar as, tá? Então, esse as é no papel de, na função de, tá? Geralmente usado pra indicar, pra falar aquilo que você faz. Por exemplo, I work as a teacher. Eu trabalho como um professor. Não parecido, entendeu? Então, as duas palavrinhas são como. Só que uma, a like, é no sentido de parecer, de ter aparência ou algo parecido, né? Como eu falei da voz, no caso. E a palavrinha as é a palavrinha como, no sentido de, no sentido de, na função de, no papel de, né? Por exemplo, a gente começa a frase assim, ó. Como você sabe. Tipo, as you know, como você sabe, tá? Então, lembre sempre disso. Só um minutinho aqui. Boa! A galera tá chegando. Então, Marcos, é assim, eu gosto sempre de frisar uma coisa. A minha intenção no YouTube sempre foi ajudar as pessoas a entender inglês de maneira bem simples, tá? E pra vocês que estão aqui também, no... Eu vi as well, no sentido de também. É isso mesmo. Isso também. Fala, Eugênio! As well. Também, também. E não esqueça de dar o like, viu, gente? Vocês que estão aqui no YouTube já, ó. Já dá o like pra mim aí, que vai dando o like. O YouTube vai avisando a galera, vai mandando mensagem pra galera. Instagram é uma coisa. Tá? Adalto entrou. Então, a minha ideia de fazer um canal no YouTube sempre foi a de ajudar. E até hoje é, né? Então, eu vou ser bem sincero, já tive algumas oportunidades, algumas pessoas, alguns outros professores já tentaram entrar em contato comigo, fazer parceria. Só que não é o meu estilo de aula, não é o meu estilo de conteúdo. Então, eu procuro sempre trazer coisas que eu acredite que vão funcionar. Não que as outras não funcionem, mas eu acho que o que é parecido com a Talk To Me. Aquela coisa do... Aquela coisa de a gente falar o sem mimimi, né? Aliás, eu tô até pra fazer uma parceria, um vídeo em parceria com um rapaz. O nome dele é William. Ele é top. Vou trazer ele pra vocês, vocês vão conhecer ele. Tá? Eu tenho dificuldade... Ó, gente, eu vou pedir um favor pra vocês. Hoje nós vamos falar, tá? De quatro passos infalíveis pra você falar inglês. Eu vou passar pra vocês aqui hoje... Oi, Luciléia! A Luciléia é membro, né? É... Da Talk To Me aqui. Ela é membro exclusivo, ela recebe conteúdos exclusivos aqui do canal da Talk To Me. Né, Luciléia? Hi, from Franco da Rocha. Fala, Rodrigo Marim. Então, Marcos Oliveira, eu só tenho a te dar meus parabéns, professor. Muito simples e humilde, sou inscrito com orgulho. Obrigado, obrigado. Alisson, eu tenho dificuldade de usar o If e o Ed. Então, deixa eu explicar. Eu queria muito... Suas aulas são bem didáticas, eu tenho aprendido bastante com elas. Aulas, muito bem. Então, eu falei que hoje eu ia preparar pra vocês. Geralmente, no final do ano, eu gosto de fazer bastante live, porque eu também tenho tempo mais disponível, né? Então, eu resolvi fazer uma live com vocês aqui hoje, pra passar pra vocês algumas dicas de como você pode melhorar o listening. colocar essas dicas que eu vou dar aqui pra você no seu dia a dia. Fala, Hugo! Tudo bem, Hugo Gama? Pra você colocar no seu dia a dia, pra você colocar essas coisas que eu vou falar, pra que você consiga encarar o speaking de uma maneira diferente e isso abrir o horizonte aí pra você também falar. Por que que eu falo isso? Olha que legal. Eu falo pras pessoas que nós temos... Nós temos... Opa, deixa eu pegar o... Pera aí, que tem tanta coisa aberta. Aê! Ó, muita gente... Como é que a gente aprendeu a falar português, gente? Como é que a gente aprendeu a falar português? Nós aprendemos a falar português ouvindo. Essa é uma premissa básica. Então, nós temos que treinar melhor o ouvido. Nós temos que tentar achar maneiras de melhorar o nosso ouvido pra que a gente possa reproduzir de maneira correta. E eu sempre falo isso pras pessoas. E às vezes as pessoas falam, ah, mas adulto aprende diferente. Adulto aprende diferente, mas não o que eu tô querendo dizer aqui. O adulto, ele sabe ler e sabe escrever. E isso vai ajudar ele na hora de fazer a compreensão gramatical, enfim, fazer a tradução. Mas vamos pensar lá atrás. Como que a gente aprendia em... Como que a gente aprendeu o nosso próprio idioma? E não tem como a gente fugir, tá, gente? Do nosso idioma. Muita gente fala, ah, mas não pode pensar em português. É mentira. Não tem como não pensar em português. É a nossa língua mãe. Não existe isso, tá? Se um dia alguém falar, ah, eu nunca pensei em português. É mentira. Todo mundo um dia aprende o inglês traduzindo. E faz parte. Mas vamos voltar lá pro ouvido, tá? Então, como que a gente ouvia? Como que nós ouvíamos? Como que nós aprendemos a ouvir, a entender o que a gente tava ouvindo? De tanto ouvir? Só que, antes de chegar nesse detalhe, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Não é nada... Sim, eu sempre falo. Por quê? Por quê que mudo não fala? Mudo não fala porque ele não ouve. Gente, eu tô com fone de ouvido porque eu tô com o celular aqui, com o Instagram ligado. Então, notícia super relevante pra você. Tenho 59 anos, mas eu vou aprender inglês. É um fato. Vai sim, urso! Então, Patrícia Calhari entrou, Fernandes entrou, a galera entrando. Então, o que que eu gosto de falar? Como que você aprende... Por que que o mudo, perdão? Por que que o mudo não fala? Porque ele não ouve. Se ele não ouve, ele não consegue... Ele não consegue reproduzir... Tá? Ele não consegue reproduzir o som que ele está ouvindo. Ele até emite sons. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ficar perto de pessoas mudas, mas você até ouve os barulhos. Eles até emitem sons. Só que eles não têm aquela coordenação vocal pra fazer o mesmo som que estão ouvindo, porque eles não ouvem. Então, se você não consegue ouvir, certo? Direito. Não é porque você é surdo. Não é isso? Mas encare como se você fosse. Eu preciso o quê? Melhorar o quê? A minha audição. Eu só vou conseguir... Eu só vou conseguir falar se eu ouvir. Então, muita gente fala, meu senhor, eu quero falar inglês. O que que eu preciso? O que que eu preciso? Você precisa fazer o quê? Ai, deixa eu pôr meu pé aqui. Você precisa escutar melhor. O que que é... Deixa eu voltar aqui, peraí. O que que é o som? Desculpa. O que que é a voz? O que que é... O que são as palavras? É a reprodução daquilo que nós estamos ouvindo. Certo? Tá certo? Presentes, visconde. Eu não vou muito interagir aqui, pedir pra galera entrar ao vivo comigo não, tá? Daqui a pouco eu faço isso. Então, por que que... Então, qual é a reprodução do que a gente ouve? A fala. E qual é a reprodução... O que que é a escrita? É a reprodução do que a gente lê. Então, nós aprendemos assim. Quando você era nenenzinho, todo mundo era nenenzinho, nós aprendemos com a nossa família, com os nossos familiares. O que? É o que? Ouvir. Entendeu? Então, se você fica ouvindo, 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 quando você tem lá oito meses, nove meses, e já começa dez meses, já começa a balbuciar, que é tentar exprimir os seus sons da maneira... daí você começa a falar... Não é verdade? Então, o que que tá acontecendo? Você tá ouvindo a todo momento. Certo? Então... Desculpa, eu tô com uma tosse, uma dor de garganta do caramba. Aí. Então, se você quer falar inglês melhor, você tem que ouvir inglês melhor. E eu vou colocar aqui pra vocês algumas dicas hoje, tá? Deixa eu ver uma pergunta aqui do Marcos. Professor, é normal gostar mais do inglês britânico? Porque é o que mais... Gente, é normal, tá? É normal, não fique preocupado. A única diferença é sotaque mesmo, tá? E também algumas palavrinhas que se escrevem de maneira... Oi, Valdeni Santos. Então, algumas... Douglas Vieira, beleza? Deixa eu virar aqui. O celular tá na frente do... Aí. Não, aqui também ficou ruim. Tá aí. Aqui. Pronto. Então, o que nós temos que fazer? Ouvir melhor. Então, isso... Todo mundo concordou comigo? Muita gente chega pra mim e fala pra mim assim... Professor... Fala, Douglas. Professor, eu não consigo falar inglês. Eu leio pra caramba. Eu leio muito. Eu leio demais. Eu leio em tudo. Converso com as pessoas. E por e-mail. E por mensagem. E... E eu consigo... Mas quando chega na hora de falar... Eu não consigo. Então, por que que as pessoas... Conseguem ler em inglês. E responder em inglês. E fazer aquele entendimento, digamos, razoável. Por quê? Por que nós sabemos ler e escrever. E escrever. Como eu disse pra vocês... Nessa hora que faz... É bom você ser adulto. Porque você consegue associar. Seu cérebro já tem um método de aprendizagem. Né? Então, ele começa a associar com aquilo que ele tá lendo. Aí tem as ferramentas de pesquisa. E pum. Beleza. Mas se você quiser falar... Você tem que... O quê? Você tem que ouvir. Beleza? Então, olha lá. Eu sou assim. Muito bem. Muito bem. Presentes visconde. Muito bem. Então, o que que a gente precisa fazer? Bom. Então, vamos lá. Gente. É o seguinte... Opa. Tem mais gente falando. E você... Ah, tá. O pessoal tá conversando aqui. Gente. Então, é o seguinte. O seu cérebro... Ele funciona de uma maneira assim. Tudo que é importante pra ele... Ele guarda. Então, depois de um certo tempo, né? Você começa a perceber, tá? Que muitas coisas você ainda lembra e outras não. Por quê? Porque essas coisas que você lembra, de alguma forma, o cérebro te chamou a atenção. A gente te chamou a atenção daquilo e mandou uma mensaginha rapidinha pro cérebro dizendo, ó, isso é importante. Guarda aí pra um dia eu lembrar. Certo? E isso acontece. E isso é fato. Pode ser um cheiro, pode ser uma piada, pode ser uma música, pode ser uma melodia, né? Tem melodia que você canta e você fala, nossa, propaganda de tal coisa. Né? Não é verdade? Então, o que que acontece aí? Isso é o sistema natural. Porém, conforme a gente vai aumentando... Eu falo assim, conforme a gente vai aumentando a CPU, a nossa CPU, né? O que que acontece? Ele vai processando milhões de coisas e nós temos que avisar ao nosso cérebro que aquilo que a gente tá vendo é importante. Então, a gente precisa repetir isso várias, 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 várias vezes. Não tem como você não deixar de fazer isso. Primeira coisa, tudo aquilo que eu vou falar pra vocês aqui, vocês têm que repetir várias vezes. Tá bom? Então, você pode, por exemplo, pra fazer os exemplos que eu vou dar aqui, você pode escolher, por exemplo, não filmes inteiros, tá? Então, se você for... Pra você melhorar o speaking, pra fazer essas quatro dicas que eu vou dar pra você, você vai precisar escolher alguma forma pra você treinar o ouvido. Então, você pode pegar uma cena de um filme, tá? Tenta dividir o horário do aprendizado em aprender ou curtir, tá? Se você conseguir fazer os dois, ótimo. Ah, vou assistir um filme com a minha namorada. Aí você vai ficar parando e tentando entender. Não vai curtir, não vai aprender. Então, faça uma coisa de cada vez. Vai estudar? Para tudo o que você tá fazendo. Escolhe uma cena bem legal, uma cena interessante que você acha interessante e pronto. Ah, vai assistir uma série? Mesma coisa. Pega ali séries curtas de 25 minutos e vai dividindo ela. Depois eu vou falar mais sobre isso. Tá bom? Muito bem. Aí... Desculpa. Aí você pode também pegar... Eu já dei exemplos aqui de... Como é que fala? De aplicativos. Aliás, eu até fiz um vídeo. Depois vocês cliquem aqui. Se vocês não assistiram esse vídeo ainda, onde eu explico... Eu dou para vocês 10 aplicativos gratuitos para você usar no seu celular aí para aprender inglês. E um deles é aquele BBC Learning English, né? Que é onde você vai ouvir podcasts com uma transcrição. E isso é muito importante. Tá? Tem vários gratuitos. Você não precisa pagar. E é uma ferramenta poderosíssima. Tá? Depois eu já vou explicar para vocês aqui. Tá? Ou você pode pegar um vídeo no YouTube de alguma reportagem, de algum artista, de alguma entrevista, de algum artista. Então você tem todas essas formas que eu estou falando para você treinar o listening. Tá bom? Ou vocês que estão aqui no YouTube, no Instagram, vai dando like aí para mim, para a galera vir, para aprender aí. Ou então você pode... A quarta forma de você aprender, que eu acredito seja importante, é você pegar audiobooks. Livros de audiobooks. Então, livros de audiobooks é foda, né? Mas audiobooks são livros impressos, porém, no formato de áudio. Isso tem muito na internet também, tá? Nós temos aqui alguns aplicativos, o Audible, temos um site chamado Project Gutenberg, tem a Library Box, ou LibriVox, como é que vocês preferirem. Tá? Beleza? Enfim. Então, tudo que eu for falar para você, uma hora por dia ouvindo música com legenda, 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 não, música você taca o pau nas músicas. O que eu vou ensinar vocês aqui, gente, presta atenção. Isso que a aula é importante de hoje, presta atenção, ó. Presta atenção. O que eu vou dar para vocês aqui são técnicas exclusivas que eu só ponho no meu curso. Eu tenho uma aula, eu tenho seis aulas dessas aqui, lá no meu curso. Eu vou falar mais no final da aula para vocês. Então, essas técnicas aqui são técnicas de estudo. Você tem que fazer isso para dar certo. E para você, daqui três meses, ou três semanas, se você fizer certinho, em menos de um mês, eu falei três meses, em menos de um mês, você vai voltar aqui nessa live e vai falar para mim, teacher, top, estou entendendo tudo. Mas precisa fazer. Tá? Então, eu vou dar o exemplo aqui de conteúdos com vídeo. Então, vamos supor, eu gosto muito, tá? De uma série chamada The Ranch. Eu sou muito da comédia, eu sou muito de assistir filme de comédia, série de comédia. Então, eu assisto o The Ranch. Beleza. Eu vou estudar com o The Ranch? Vou. Escolhe o que você quiser estudar. Já falei para você, você tem essas quatro opções aqui, tá? Que eu dei para vocês. Então, você escolhe. Eu vou escolher, por exemplo, o seriado que eu gosto. Beleza. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A primeira coisa a se fazer é assistir aquele pedacinho. Você vai escolher um pedaço da cena. Não vai pegar 25 minutos, não. Então, como são cenas curtas, eu vou pegar cenas de 5 minutos, tá? Então, eu coloco. Fala, Hugo! Hugo, meu pior! Então, eu vou pegar, por exemplo, uma cena do The Ranch, que eu assisto, e vou colocar no meu celular aqui, 5 minutos, tá? Eu coloquei lá 5 minutos. Aí, eu já separei os 5 minutos. E o que eu preciso fazer? O passo número 1 para essa técnica funcionar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esses 5 minutos e ouvir tudo sem ler a legenda. Tá? Sem ler a legenda. Muito importante isso. A primeira coisa que você deve fazer na hora de estudar inglês, pelo áudio, é estudar sem leitura. Anotem aí, gente. Depois vocês vão ficar pedindo. Quer PDF? Quer PDF? Não. PDF disso aqui é só lá no meu curso, tá? Então, por que você vai fazer isso? Porque você vai começar a tentar identificar o maior número de palavras possíveis durante esses 5 minutos. tentando fazer com que a sua habilidade auditiva fique aguçada. Então, veja se você consegue, durante esse estudo de 5 minutos, ir anotando as palavras-chave para dar uma ideia daquilo que está acontecendo. E você vai, para você encontrar alguma coisa que você possa se apegar naquilo, né? E ficar usando como se fosse um ponto de partida para você entender mais sobre o contexto. Tá bom? Muito bem. Fez isso? Fez. Quantas vezes eu vou fazer isso? Eu gosto sempre, tudo que eu vou falar para vocês aqui, os 4 passos, eu falo para as pessoas. Faça pelo menos 2 vezes. Porque a cada vez que você vai fazendo, você vai aumentando o seu entendimento. Tá? O mosquitinho aqui, chato pra caralho. Então, beleza. O primeiro passo é isso. Ouvir sem a leitura. De 1, 2, 3 vezes. E você vai vendo que cada vez que você vai ouvindo, você vai melhorando o seu entendimento. Beleza. Escutou a segunda vez. Acha que não vai falar droga nisso? Bom, galera, vamos meter no like aí pra mim aí. Não like aqui também. Tá? Não, Luiz Felipe. Acabou de começar, Luiz. Então, o passo número 1 é ouvir sem leitura. O segundo, que muita gente pula pro terceiro, né? Muita gente fala assim, ah, beleza, agora eu vou ler aquilo que eu estou ouvindo. Não. Então, o passo número 2 é você repetir. Como eu disse pra vocês. Não faça uma vez. Repita. 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 Aqueles 5 minutos. Até você chegar naquela hora, naquele momento, aonde você não vai ter mais o que sugar daqueles 5 minutos. Tá? Na primeira vez que você ouviu, por exemplo, você vai ter um número de palavras anotadas. Já na segunda vez, na próxima vez que você for repetir, você já vai ter identificado 3 ou 4. Vamos supor assim. Se você fizer isso mais uma vez, fica 5 e 6. E aquilo vai te trazendo cada vez mais ideias pra você formar o contexto daquilo que está acontecendo. Tá, gente? Lembrando que isso é pra melhorar o ouvido. Muito bem. Aí, nesse caso de repetir, eu peço pra que você repita pelo menos de 2 a 3 vezes. Tá? Então, anote aí. Primeira vez. Vai voltar. Que horas? Não acabou ainda não, meu. A live tá online aqui. Então, você tem que fazer. Ouça. Sem a legenda. E repita pelo menos de 2 a 3 vezes. Tá bom? De 2 a 3 vezes você repete esse procedimento. Beleza? Ah, mas, professor, tá muito longo. Se tá longo... Para, Felipão! Se tá longo, então você diminui o tempo. Pega, já falei, trechos de 5 minutos. Trecho de 2 minutos. Trecho de 3 minutos. Tá? Mais que isso, vai ficar longo, vai ficar difícil o entendimento. Então, o que nós vamos fazer? Qual que é o passo número 3? Esse passo é muito importante, porque é a hora que você vai ler aquilo que você está ouvindo. Você vai ativar a legenda, óbvio que é em inglês. Tá? Não tô falando pra você assistir filme. Não tô falando... Não, tô falando pra você estudar. Pra você estudar em inglês. Ou pra melhorar o listening, você tem que fazer isso. Primeiro passo, vou repetindo aqui. Ouvir sem áudio. Essa é a legenda. Segundo passo, repetir pelo menos 3 vezes. E o terceiro passo, você vai ler o que você está ouvindo. Tá bom? Muito bem. Mas como que você vai ler? A primeira coisa que eu gosto de falar com os meus alunos é assim. Sabe aquelas palavrinhas que você anotou na segunda vez, na hora que você repetiu? Na terceira vez que você repetiu? Você vai ouvir, certo? Essa primeira vez que você vai ouvir lendo, você vai ouvir fazendo o quê? Desculpa. Você vai ouvir lendo as palavrinhas que você, que você anotou. Tá? Fala, André! Andrézão, meu aluno em Maceió. Entendeu? Então, você vai ler as suas anotações. A hora que você começar a ler as suas anotações, vai parecer um quebra-cabeça. Vai começar a entrar um monte de coisa. Aí você vai ver que você escreveu uma palavra errada. Você vai ver que você poderia ter colocado uma outra palavra. Você vai entender aquilo que aconteceu. Você vai começar já a formatar aí a ideia na sua cabeça daqueles cinco minutos. E você vai começar a criar mais confiança. Pô, entendi o que o cara falou. Nossa, tá certo aqui, cara. Olha, eu entendi, escrevi e tá certo. Isso vai te dando o quê? Mais, é, é, é... Como é que chama? Não é a purição. Ah, sei lá. Vai te dando mais confiança. Vai ficando cada vez mais apurado o ouvido. Tá? Então, nesse caso, o que você vai fazer? O que que tá acontecendo? Só pra explicar. Tá acontecendo o audiovisual. Que é uma coisa muito importante pra gente. Pra gente falar pro cérebro que aquilo é importante. Então, olha que legal. Lembra no começo da live que eu falei que é importante você falar pro cérebro que aquilo é importante? Então, como é que você fala? Você ouviu a primeira vez o filme? Ou aqueles cinco minutos? Aí, beleza. Passou. Aí você vai ouvir a segunda. O cérebro vai fazer assim, pum, peraí, já vi essa porra aí. Aí vai ficar esperto. Aí você ouviu a terceira. Pá! O cara vai ler, não, beleza. Isso aqui é importante, tem que prestar atenção. Aí na quarta, pum, você já vai estar ligadão. Aí você vai ler de novo, só que você vai fazer o quê? Lendo o texto. Tá? Aí, se por um acaso houver palavras novas, se por um acaso você encontrar palavras novas, anote pra você ir fazendo o seu entendimento, tá? Anotem. Essa coisa de anotar é muito importante. É muito importante. Vocês não têm noção a importância que é você anotar aquilo que você tá aprendendo. Tá bom? Então, aí eu acabo por aqui? Eu leio apenas uma vez? Não. Então, o que nós vamos fazer? Você vai ler as suas anotações. Gente, não precisa fazer anotações. Todo mundo tem que ter um caderninho desse, gente. Isso aqui, ó, é old school? É. Tudo bem, tem no tablet, tem no celular, ó. Tem um caderninho, tem que ter sempre um caderninho pra você fazer anotação. Principalmente só de estudar. Então, with this teacher just don't learn who doesn't not... Quem não gosta, quem não quer, né? Muito obrigado, muito obrigado, Marcão. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar as suas anotações, vai ouvir, né? Vai assistir o negócio, vai ser, nossa, é legal. Vai identificar as palavras que você assistiu, que você entendeu, tá, tá, tá. Vai fazer aquilo que você achou interessante, vai aumentar ali e depois acabou? Não. Aí você vai fazer o quê? Você vai escutar aquilo que você tá ouvindo com a legenda original em inglês. Lógico. Né? A partir daí, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai ouvir, lê lá e lê no seu. Lê lá e lê no seu. Gente, não é pra você transcrever, tá? O que é transcrever? Não é pra você copiar tudo que os atores, o que é o entrevistado, enfim, aquilo que você escolheu estiver falando. Não, não é pra você copiar tudo, não. Não é pra fazer isso. É pra vocês ir pegando as palavras, pra você ir pegando aquelas ideias, pra aquelas ideias ir encaixando, pra você entender sobre aquilo que tá falando e treinar o ouvido. Esse é o principal da aula de hoje. Tem que ensinar pra vocês como estudar pra melhorar o ouvido, tá? Beleza? Fez isso? Muito bem. Acabou? Não. Lembra que eu falei pra vocês que são quatro dicas? A quarta dica, gente, que é muito importante, você vai assistir de novo os cinco minutos, põe, tirar a legenda. Entendeu? Você vai tirar a legenda. Você não vai assistir aquilo que você tá assistindo com a legenda. Tirou a legenda? Tirou a legenda? Você vai, meu, juro pra vocês, gente, vocês fizerem isso, logo na primeira vez que vocês fizerem, vocês vão falar assim, meu, tô entendendo tudo que o cara tá falando. Isso é coisa, tipo, de dez minutos estudando. E essas palavrinhas que você anotou, dificilmente você vai errar, vai esquecer. Por quê? Porque são palavrinhas que estão no cotidiano de qualquer nativo, de qualquer pessoa que vai conversar. Aí você começou a assistir aquilo que você tá, né, eu falo aquilo porque eu dei vários exemplos. Mas no caso aqui, o episódio lá do The Rant, eu tô assistindo, o que que eu vou fazer? Eu vou, eu já tenho uma enormidade de palavras já que eu anotei, que eu já vi com a legenda. Aí eu vou assistir com calma, sem legenda, sem nada, e vou entender, gente, de 90% a 100%. E pode fazer isso. Parece simples, parece coisa, tipo, né, desculpa, parece simples. Parece difícil, mas é simples. Não tem segredo, tá? Muita gente aí tem fórmulas e fórmulas e fórmulas, mas não tem coisa melhor pra fazer do que essas quatro dicas. Ah, mas e daí? Acabou? Não. Mudo pro outro? Não, não muda pro outro, não. Durante, pelo menos, uns dois dias ou três dias, faça esse mesmo exercício que você fez, o último, o quarto step, né, a quarta dica. Faça isso, pelo menos, umas três vezes na semana, se você tiver chance. Se você conseguir ainda, olha que legal, se você, hoje em dia dá pra fazer isso, se você escolher, por exemplo, vídeos no YouTube, você consegue fazer, baixar esse, desculpa, você consegue baixar esse episódio até como áudio pra você jogar no seu celular, pra você ouvir quando você estiver na esteira, pra você ouvir quando você estiver fazendo alguma coisa. E a cada vez que você for repetindo, exatamente, exatamente, Marcos. Então, a cada vez que você for repetindo, o seu nível de conforto vai aumentando. Então, conforme você vai entendendo mais, você vai falar, pô, tô entendendo tudo que se lazareta, essa lazareta tá falando, pô. Pô, eu sou teacher fulva, é foda, como é que eu não sabia disso antes, como é que eu não aprendi isso antes. Então, e como agora você, além de não só conseguir entender palavras, que é a primeira vez que você escutar lá no passo um, você só vai entender palavra. No passo dois, você vai começar a entender frases curtinhas. Depois, no passo três, você vai ler, vai começar, nossa, tô entendendo. No quarto, você vai estar entendendo o contexto, gente. E depois que você começou a entender, não só as palavras e frases, sem qualquer ajuda visual, você vai ver como vai ficar fácil pra você reconhecer essas palavras, essas expressões, em conversas, quando surgirem em conversas, ou em outras gravações, em outros episódios, em outros títulos, em outros materiais aí de estudo. Vai ficar normal, gente. Não tem, não tem segredo, gente. Essas são as quatro dicas exclusivas que só quem tem aqui, quem tá aqui na Talk to Me, no meu curso, né? Aliás, essa é uma parte, é um mini curso que eu dou lá na Talk to Me, no meu curso da Talk to Me, tá? Explicando isso. Então, vamos recapitular, pra não ficar muito extenso aqui. Passo número um, anotem aí, ouvir sem leitura. Você vai ouvir sem legenda, se for vídeo, se for música, se for podcast, é sem leitura. Passo número dois, repita isso pelo menos três vezes. Ouvir o quê? Sem legenda, sem a transcrição. Ouça de novo, de novo e de novo. Passo número três, você vai assistir, você vai, desculpa, você vai assistir e vai ler o que você está ouvindo. Mas primeiro, você vai ler com as suas anotações. Depois que você ouviu, assistiu, leu com as suas anotações, você vai ler com a transcrição do texto, da música, do vídeo, das legendas, da legenda do vídeo, enfim. E o passo número quatro, arranca tudo fora, joga tudo fora e fica ouvindo pelo menos ali um ou dois, três dias pra ir aumentando o seu conforto, pra você ir ficando cada vez mais confortável, né? Pra você ouvir. Agora eu vou responder algumas perguntas aqui, ó. Dina, tem que ser vídeos curtos? Tem. Alisson, obrigado Alisson. É, meu, deixa o like aí, mano. A Dina perguntou, tem que ser... Oi, Sônia, tudo bem? Galera que tá aqui no Instagram, se tiver alguma pergunta, tá? Eu tô junto no Instagram e no YouTube. Tem que ser vídeos curtos? Tem. Tem que ser vídeos curtos. Pode ser com música? Então, Tayane, eu não gosto de fazer esse exercício com música, porque a música tem uma melodia atrás dela que vai dificultar o seu entendimento. É a mesma coisa... Eu falo daqui, um exemplo bem legal que eu dou, é, obrigado pelas dicas, Tite, imagina. Olá, BH presente. Fala, BH! O que eu gosto de falar com os meus alunos, assim, quando você vai estudar música, até em português, não tem aquela música? Tocando de biquíni sem pa... Muita gente canta de biquíni. Por quê? Porque a melodia faz com que a gente entenda que é de biquíni. Mas não é... É aquele cantor lá, o Jimmy King, lá, o... Tocando de biquíni sem parar lá. Enfim, e isso não é muito bom. O que eu gosto de falar é faça isso com vídeo visual. Você tem que ver aquilo, tá? Você tem que ver. É muito bom fazer com vídeo. Podcast também, tá? Mas sem nada sonoro, sem muita melodia, pra não atrapalhar o seu entendimento e confundir o seu entendimento. O que mais aqui? Professor, como funciona a inversão com adverbios negativos? Gente, hoje eu queria muito responder todas as perguntas, mas o que eu queria mesmo é focar só no listening. Se alguém tem pergunta sobre o listening, pode perguntar, tá? Vocês anotaram? Todo mundo anotou? Fala pra mim aqui, ó, que tá aqui no YouTube agora comigo. Bibi King, isso aí. Henrique Muraro, meu cunhado. Tocando Bibi King sem parar isso aí. Então, deixa eu coçar o nariz aqui. Boa. Então, o que eu queria pedir pra vocês? Vocês anotaram as quatro dicas? Quero ver quem anotou e coloca aí. Eu não vou repetir, quero ver. Quais são os quatro passos infalíveis pra melhorar o seu listening? Número um, quem quer arriscar? Qual que é o número um? Giovana, Giovanni Trevisol. Anotado, Alisson, boa. Qual que é? Fala pra mim. E pessoal, na descrição desse vídeo, eu deixei dois links. Primeiro, ouvir. Sem ler, muito bem. Qual o outro? Debaixo do link aqui, debaixo da descrição desse vídeo, eu vou colocar dois links. O primeiro link é pra você participar da Semana do Método Europeu, que vai acontecer do dia 10 de dezembro até o dia 16 de dezembro, onde vocês vão receber de maneira gratuita, no conforto do seu e-mail, tudo sobre o método europeu que eu uso, tá? Você vai pagar nada. É só você clicar lá, se inscrever, pra receber, aonde eu vou mostrar pra vocês como é possível, sim, você aprender o conteúdo de inglês em cinco meses, coisa que muita gente demora aí no mínimo cinco anos pra gente demora aí no mínimo cinco anos pra aprender. E o segundo link é pra você que já um dia quis se matricular na TalkToMe e ainda não se matriculou, tem um link pra um grupo do WhatsApp, onde eu vou liberar uma oferta exclusiva, porém, é só pra quem estiver nesse grupo. É a última do ano, gente, tá? É a última mesmo, não vai ter mais, porque eu não aguento mais tanto aluno, graças a Deus, mas é que eu não tô mais com cabeça, com tanta matrícula, com tanta gente, e que tem muita gente pedindo, eu fiz uma ação aqui no Instagram, a galera pedindo, não, teacher, eu perdi o Black Friday, pelo amor de Deus, então eu vou abrir, é a última do ano, tá? Que é só clicar no link, você vai lá pro grupo, e a partir do dia 10 de dezembro, você vai começar a receber a oferta exclusiva lá no grupo, tá? Que mais? Dois, repetir três vezes, três, ouvir com legendas, muito bem, quatro, repetir sem legendas, muito bem, então, a parte de repetir, muito bem, Jussantana, muito bem, ouvir sem áudio várias vezes e tentar entender as palavras-chave, muito bem, e a parte de repetir, gente, a repetição, quanto mais você vai repetindo, mais confortável você vai se sentindo, então, você precisa aí, ver, separar o tempo do seu dia, né, você precisa separar o tempo do seu dia, pra que você consiga fazer isso de forma efetiva, não adianta você estudar essas técnicas, fazer essas técnicas que eu passei pra você, entendeu? É, mexendo no WhatsApp, mexendo no Instagram, mexendo no Facebook, tá bom? Então, eu vou colocar pra vocês aqui, né, o Cileia, oi, Cileia! Eu vou colocar pra vocês aqui, então, os links, tá, da Semana do Inglês com o Método Europeu, o link tá aqui, né, e também da oferta exclusiva pra você se matricular no meu curso ainda esse ano. Ah, mas qual que é a diferença do Método... Nessa Semana do Método Europeu, você vai receber o conteúdo pra entender tudo, e no outro você vai ter a oferta exclusiva, mas só pra quem tiver aqui, ó. Vou até mostrar pra você quantas pessoas já tem, peraí. Tá, tem um monte, ó. Ó. Um monte de gente entrando aqui, ó. Vocês estão vendo? E você vai ficar de fora. É? Ó. E pra vocês que querem aqui do Instagram, eu vou colocar no link da Bill, tá? Os dois links pra você. Mas, ó, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Vem pro grupo. Vem pro grupo. Ah, verdade. Aprendi os dias da semana, repeti três vezes e já aprendi isso aí de cabeça agora. Exatamente. Então, é... Isso são técnicas que a gente, o professor, vai ensinando pra vocês. Tá? Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida sobre alguma coisa? Não? Sobre listening, perdão. Sobre o curso, sobre a Semana do Inglês com o Método Europeu. Dias da semana eu troco o Sunday e Monday. Sabe um jeito de você não esquecer o Sunday? Eu sempre falo pra todo mundo, é o seguinte. Sunday. Lembra do sorvete. Que dia que a gente geralmente toma sorvete com a família, vai pros parques? No domingo. Então, Sunday. É o dia de tomar o Sunday. Sunday é dia de tomar Sunday. Entendeu? É uma dica que pode te ajudar aí. Tá bom, pessoal? Então, pra vocês aqui que estiveram comigo no Instagram, eu vou encerrar. Beleza? E vou ficar mais um pouquinho com o pessoal do YouTube. Tá bom? Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, continue me seguindo quando eu venho me mandando nos directs aí. Tá bom? Beijo. Fui. Professor, em outro momento, fale sobre pontuação em inglês. Ah, olha aqui. Sônia, vou dar uma dica pra você sobre pontuação. Esquece isso. Esquece isso. Isso aí é para quem quer fazer línguas pós-graduação, ser mestre, hiper, pega, plow, shower, pica das galáxias em inglês. Não vá por aí. Isso não vai te ajudar em nada. Sinceramente, do fundo do meu coração. Se você quer aprender inglês, não se preocupe com pontuação. Isso aí não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver. Não vai te ajudar em nada. Tá? Pra você falar. Beleza? Combinado, Sônia? Olha lá. Só não vale para vagabundos. Entendi. Valeu aí, Marcos. Valeu aí, teacher. Beleza. Tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Pontuação em inglês é igual para inglês. Cara, esquece pontuação. Não, não é igual. É diferente. Esquece isso. Isso é coisa para doido. Até porque o inglês, ele é rítmico. Na verdade, ele é... Não é rítmico o que eu ia falar. Não é nem isso. Foneticamente, ele é meio que cantado. Ele é nasal. É isso que eu queria falar. E o português, ele é silábico. Então, isso ajuda muito. Isso prejudica muito na... Vanessa, encerrando a live aqui, não esquece. Eu vou deixar ela aqui. Ele vai ficar para a gente aqui, para vocês verem. Então, você pode clicar ali e assistir depois. Tá bom? Então, por exemplo, eu falo... Em inglês, eu falo assim, ó. Vou separar... Só uma coisa legal. Separar a sílaba em inglês. A palavra large... Muita gente, na hora que vai separar a palavra large, separa duas sílabas. Mas não é. É uma só. Já no português, é large. Por quê? Porque é silábico. Paraleletipido. Né? Tomorrow. Não. Então, é som. Tem que ver quantas vezes a sua boca ou o som é modificado. Large. Em nenhum momento, eu fechei a boca desde a hora que eu comecei pelo L. Ó, large. Large. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Não se esqueçam de entrar no grupo aqui, tá? Para você receber a oferta exclusiva do meu curso. A última do ano. Para a gente encerrar 2018 e começar 2019. Pessoal, já são centenas de pessoas que já se inscreveram no meu curso. Não perca tempo. Está top. Está todo mundo... Vamos me seguir nas redes sociais, que eu vou colocar depoimento. Eu vou colocar um monte de coisa legal para vocês aí que querem se matricular. Ainda tem algum receio. Porque eu sei como é que é comprar as coisas pela internet. Tá bom? Beleza? Boa noite, Luciléia querida. E também, se vocês quiserem se tornar membro do canal. Onde eu ponho no seu celular um podcast por semana. Né? Nós vamos ter uma aula ao vivo com todos os membros. Só para membros. Né? E também, todo o conteúdo do canal aqui do YouTube, eu libero de forma antecipada para quem é membro. Beleza? Tem Facebook para seguir? Lógico que tem. É só colocar lá, TalkToMeBR. Todas as minhas redes sociais são TalkToMeBR. Tá bom? Pessoal que está chegando agora, está acabando a live. Deixa eu só tirar essa foto. Como é que eu tiro? Aí. Beleza? Tá bom? Uma boa noite para todos. Espero que tenham curtido. Quero ver, ó. Eu anotei o nome de todos vocês. Se eu não ver vocês aqui, ó. Se eu não ver vocês aqui, ó. No grupo. Do ZapZaps. Eu vou bloquear todo mundo. Marilei. Marileide. Acabou, querida. Mas se você quiser assistir ela completa, pode ir para o YouTube. Ou então, aqui mesmo, no... Na hora que eu encerrar, ela vai ficar disponível para você. E assista, porque eu dei quatro dicas bem legais para você fazer e melhorar o seu listing. Tá bom, pessoal? Vou encerrando aqui. Quero ver vocês lá. Aqui eu vou bloquear todo mundo, ó. Está aqui os nomes, ó. Marcos. Está aqui o nome de todo mundo, ó. A Luciléia, não, que ela é parceira. Porque ela já é membro. Ó. Tayane, Alisson, Vinícius. Quem mais? A Dinah. Ó. O Henrique. Elbinho. Quem mais? Exatas. Luiz Felipe. Vou bloquear todo mundo, se não estiver no grupo lá. E a mesma coisa aqui no Instagram, hein. Beijo. Fui. Tchau. Fuc. Tá bom, pessoal? Beijo. Bom descanso. Fui. Fuc.